A Orquestra Gulbenkian, juntamente com a Teresa Gafeira, vão apresentar no Festival da Almada o sonho de uma noite de verão, do compositor Félix Mendelssohn. A começar pela marcha nupcial, que faz parte do conjunto desta música, o noturno, tão famoso, o intermezzo, o próprio scherzo, e a abertura, que também é tocada, às vezes, isoladamente. Portanto, acho que é um motivo fantástico para que as pessoas possam ir a este concerto, que, além da música ser fantástica também, vamos ter a presença da Teresa Gafeira, que vai fazer a narração do texto e, com isto, ajudar-nos a fazer esta viagem dentro deste sonho.